Alô, inocentes do Campo Novo, vamos lá, vamos cantar. A tribo Campo Novo chegou, é a garra, é o povo, vermelho e branco, trago comigo, o visto pra vitória, eu sou, sou o aralibóia. A tribo chegou, a tribo Campo Novo chegou, é a garra, é o povo, vermelho e branco, trago comigo, o visto pra vitória, sou o aralibóia. E foi, foi, uma vida de lutas, herdei a valentia do meu pai, ilha de Paranapuã, um egrégio, lugar, nas crenças ancestrais. A minha tribo a cantar e dançar, momentos felizes que foram destruídos, pela sanha dos tamoios, porque, porque, foi preciso recomeçar, ver a minha nação voltar a sorrir. O nobre canto, a força teme-minor, renasceu no espírito santo, com a coroa portuguesa, me alinhei, oh, me alinhei, tamoios e franceses, enfrentei, não sei, não sei. Oh, meu pai, se essa seria a sua decisão, do Caraíba veio o reconhecimento, São Lourenço eu vi nascer. Sube a valia de Deus, terás um lindo destino, e a minha alma de cacique e guerreiro, repousa em seu solo divino. A tribo Campo Novo chegou, é a garra, é o povo, vermelho e branco, trago comigo, o visto pra vitória eu sou, sou o aralibóia. A tribo Campo Novo chegou, é a garra, é o povo, vermelho e branco, trago comigo, o visto pra vitória eu sou, sou o aralibóia. E foi, 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 uma vida de lutas, edei, a valentia do meu pai, ilha de Paranapuã, um egrégio, lugar, nas crenças ancestrais, A minha tribo a cantar e dançar, momentos felizes que foram destruídos, pela sanha dos tamoios, porque, porque, foi preciso recomeçar, Ver a minha nação voltar a sorrir, o nobre canto, a força teme menor, renasceu no Espírito Santo. Com a coroa portuguesa, me aliei, eu me aliei, tamoios e franceses, enfrentei, não sei, não sei, Oh, meu pai, se essa seria a sua decisão, do Caraíba vem o reconhecimento, São Lourenço eu vi nascer. Sob a valia de Deus, terás um lindo destino, e a minha alma de cacique e guerreiro, repousa em seu solo divino. Oi, a tribo Campo Novo chegou, é a garra, é o povo, vermelho e branco, trago comigo, o visto pra vitória eu sou, sou o aralibóia. Chegou, 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 ai, a tribo Campo Novo chegou, é a garra, é o povo, vermelho e branco, trago comigo, o visto pra vitória, sou o aralibóia.